É um bicho branco, lá embaixo né, não sei quando chego aqui. Cadê? Calma aí. Tá meio torto, é a charel. O I igual o seu Miguel, é um pampo, é um pampo. Ou um galo, tá parecendo um galo. É? Então achamos a pedra dele. Ih, soltou um anzal. Pega, pega de novo, pega. Olha lá frio, olha lá frio, indo embora frio, olha lá. Vamos lá.